Agora, agora, na Educativa UFMS, Economia e Negócios, Economia e Negócios. Olá, hoje vamos falar sobre algumas vantagens que o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneo, trará para a economia. A primeira será o aumento da competitividade e a eficiência do mercado, na medida em que o dinheiro circulará mais rápido. A segunda será baixar o custo das transações, pois as pessoas não precisarão mais ir de um banco para outro para depositar dinheiro e nem mais pagar para fazer isso via TED ou DOC. Logo, mais segurança e menos custos. Por fim, teremos uma ampliação das transações eletrônicas do mercado, especialmente no varejo, onde o dinheiro em espécie ainda circula frequentemente. As coisas estão mudando e o talão de cheques também está com os dias contados. Professor Odeleida Almoro, para a Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria rádio educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.